Agradecimento, tá na goi, tá na goi Vai sair um pouco horrível, pera Amigos de bar, amigos de bar, vai sair ó Não dá, mas depois vai sair um pouco de bar É o meu de bar Não, isso é Eu pude aqui pro seu bar Ele não me desculpa É uma hora de deixar Eu não sei Que é o meu deus, esse amigo vem aqui Eu não sei 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 Sos bem dessa ideia Por favor Vou tomar uma doce Que amou Se meu amor Me chama Malanço Me bebe das amor Cair nos braços Seio Eu quero mostrar aqui a voz Eu posso mostrar aqui a voz A nossa casa é pura emoção É a luz que pode É a luz que pode É a luz que pode Se apontar E me aquece Mas eu vou deixar Eu não sei É a luz que tem Eu e essa aqui E esse você mesmo Você diga assim O que tá incluído É a luz que tá Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado.